virada do jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Nesse momento atual no nosso Brasil, tudo parece estar perdido. As pessoas estão desistindo, muitas pessoas acreditam que o Brasil já virou Venezuela, já virou uma Argentina, que o Brasil não tem jeito, não teremos mais eleição. Tudo está errado. Agora, com a decisão do ministro da Suprema Corte de queimar, destruir todas as provas a Lava Jato, aí as pessoas entraram em completo desespero e ninguém mais acredita mais no Brasil. E se eu disser para você que quando tudo parece perdido, mas não está? Se eu disser para você que às vezes as coisas têm que piorar para melhorar. Às vezes, para que eu salte muito alto, eu preciso abaixar. Não dá como você pular sem abaixar. E o que nós estamos vendo aqui é um sistema que enganou a população brasileira e a população brasileira dorme. Ela está como zumbi, muitas das pessoas. Não você, você é aquele lutador. Mas a maioria, que você olha na sua vizinhança, parece que são zumbis andando na rua sem prestar atenção naquilo que está acontecendo. Então, você acredita que nós possamos vencer? Vencer? Eu acredito que sim. Eu acredito que eu e você, juntos, poderemos vencer. O Brasil irá vencer. Nós iremos vencer todos esses problemas. E agora, com essas coisas que aconteceram agora, pode ser que a vitória venha a cavalo. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, talvez essas são as coisas mais importantes de você fazer. É nos unir. Ah, Fábio, eu discordo com 20% do que você fala. Se você concorda com 80%, nós temos que ser 80% amigos e não 20% inimigos. Esses 80% têm que nos unir muito mais do que fazer com que 20% venha a nos desunir. Essa é a visão da esquerda. Então, vamos nos unir. Entra no grupo de WhatsApp, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar essas pessoas que estão com vontade de desistir. Essas pessoas que não conseguem mais ver. Essas pessoas que, quando tudo parece perdido, acreditam que já perdeu. Quando tudo parece estar perdido, já desistiu. Vamos botar na cabeça dele que, quando tudo parece perdido, mas não está. Não está. Nós estamos com a maioria ainda. Nós somos a força. O povo brasileiro acordou. Muita gente acordou. É o suficiente. O avanço que a direita teve nesses últimos 5, 6 anos é um avanço que nem a esquerda já teve no Brasil. Ou seja, vamos entender o que está acontecendo. Nós temos... É uma briga, né? Vamos entender. Vou tentar, lá atrás, trazer para você um cenário da nossa política. Vamos lá. O sistema, ele prendeu o Lula. O sistema, né? O Lula, envolvido com corrupção, envolvido com aquele todo tipo de coisa, o sistema começou a trabalhar para prendê-lo. Foi tudo feito, todo mundo viu, existe documentário, provas, todos os juízes da Suprema Corte falando, provas e mais provas, tudo acontecendo. Aí, o Lula teve o primeiro mandato, o segundo mandato, o terceiro mandato da Dilma Lula, o quarto mandato, a Dilma foi impeachment. A Dilma foi impeachment porque as pessoas foram na rua pedir o impeachment, mas eles impeachmaram a Dilma e deixaram a Dilma elegível. Nós deveríamos ter voltado às ruas e pressionado que não queríamos uma impeachment ilegal, queríamos impeachment verdadeiro. Ninguém é impeachmado e continua com condição política, ridículo. Mas o povo relaxou. O Lula acabou de ser preso. As pessoas viram justiça sendo feita no Brasil. O sistema viu que o povo entendeu que o Lula era um corrupto. E logo depois, o próprio sistema que havia prendido o Lula, solta o Lula. E nós não fomos das ruas. Depois disso, o próprio sistema vai limpar a ficha do Lula. E nós não fomos das ruas. Lula se torna candidato, Lula vence as eleições. E aí, o Brasil começa a entrar em colapso. Tudo começa a cair. O Lula começa a quebrar pau com o povo. Existe uma crise entre o exército e o executivo. Existem problemas em todos os lados. E aí, o Lula diz que ele iria se vingar. Ele fala com todas as letras. Eu vou fornicar com o Moro. Ele falou com todas as letras. E agora, nós temos a decisão. De um juiz da Suprema Corte. Um desqualificado, que não deveria ser um juiz. Um amigo do Lula. Um amigo do amigo do meu pai. Ele mesmo. Pegou todas as provas da Lava Jato. Jogou no lixo. E disse que aquilo foi basicamente um golpe contra o Lula. Basicamente o que ele falou. Então, nesse momento, a justiça que hoje a população brasileira tem questionamento, se a justiça, se a Polícia Federal é uma polícia de Estado, uma polícia de governo, ou seja, uma polícia que obedece o Lula e não necessariamente a necessidade do povo, é o questionamento hoje. A população brasileira acredita que nós estamos vivendo um semi-presidencialismo. Nós acreditamos. A população brasileira acredita que nós estamos numa semi-ditadura, numa democracia relativa, aonde o Executivo está em briga com todos. O STF começam a brigar um com os outros. Eles começam um dizer uma coisa, o outro dizer a outra. E agora você tem, nesse momento, você abre uma crise entre o governo e o Estado. Você abre uma crise entre o Lula e o sistema. O sistema agora, por exemplo, o Moro é um queridinho da Globo. O Moro é um queridinho do establishment. O Moro é um queridinho internacional. O Moro, de maneira nenhuma, merece ser preso. Ainda que eu não goste do Moro, e cada um tem o direito de gostar ou não dele, uma coisa é certa. Mocinho é mocinho, bandido é bandido. Xerife é xerife, bandido é bandido. Então nós não podemos reverter isso que está acontecendo no Brasil e acreditar que o mocinho é um bandido. Isso é inaceitável. É inaceitável. Mas o que acontece? Essa briga desse momento pode ser a cereja do bolo, pode ser o estopim que vai despertar o povo brasileiro a ver o que realmente está acontecendo. Para as pessoas verem que o Brasil não está saudável. Que o Brasil é uma semi-ditadura. Tomara que as pessoas despertem agora. Eu não sei mais, às vezes, eu penso, Será se é isso que vai despertar as pessoas e não despertam? Será se é isso que vai despertar as pessoas e não despertam? Será que agora, que a água está batendo no bumbum dessas pessoas, da direita limpinha, será se agora vão despertar? E entender o que está acontecendo? Porque o mesmo sistema que prendeu o Lula antes e que soltou o Lula depois, é o mesmo sistema que pode prendê-lo novamente. É o mesmo sistema que o levantou, é o mesmo sistema que pode derrubá-lo. É a mesma coisa. A questão é, precisamos chegar a um nível catastrófico para que essas pessoas se levantem e entendam o que realmente está acontecendo? Consigam ver quem é o Lula, um fascista? Que nós estamos agora num Brasil semi-ditadoria? Um Brasil que é um país fascista? É um regime Lula? Onde ele diz com todo orgulho que é a sua Polícia Federal? O Flávio Dino diz que a Polícia Federal é dele. Desde quando o governo Lula assumiu, todas ou quase todas as ações da Polícia Federal são contra pessoas que pensam diferente do Lula. Cadê as ações contra os criminosos? Cadê as ações contra os contrabandistas? Cadê as ações contra as drogas? Contra os traficantes? Não. A maioria das ações que são feitas agora pelo Ministro da Defesa é contra pessoas que pensam diferente dele. São questões do dia 8. São questões de alguém que deu um sanduíche para o cara que é para o dia 8. Alguém que pagou uma passagem para o cara ir para o dia 8. É isso que está acontecendo. Então é um absurdo total. Nós não podemos levar isso para uma normalidade. Isso não é normal. Não é normal. Nós temos aí provas e mais provas de tudo que aconteceu durante a Lava Jato. A Associação de Procuradores diz que vai recorrer à decisão do ministro. Quer dizer, ele tentou liberar o Lula, tentou cancelar todas as provas, mas o que acontece? Vamos ler aqui, que eu quero explicar para você isso aqui, porque tem muita coisa que a gente pode falar aqui para você entender. Vamos lá. Associação de Procuradores diz que vai recorrer à decisão de Toffoli. Olha isso. A Associação Nacional de Procuradores afirmou que vai recorrer à decisão do ministro Gias Toffoli do STF, do Supremo Tribunal Federal, que anulou todas as provas do acordo de leniência. Leniência, pessoal, é uma outra forma de dizer delação premiada. Delação premiada é feita por indivíduos, leniência é feita a empresas. Então é a mesma coisa, só que uma empresa, um indivíduo, está? Da empreiteira Obrevesh. Que foram usadas em acusações e condenações resultantes da Operação Lava Jato. Na quarta-feira, 6 do 23, a Associação divulgou uma nota rebatendo os argumentos usados pelo magistrado para anulação das provas e afirmou que o acordo firmado entre MPF, o Ministério Público Federal, e Obedec resultou em uma negociação válida, eis a íntegra. Então, o Toffoli diz que a negociação foi falha, a negociação foi ilegal, a negociação foi uma perseguição, etc. e tal, mas a Associação de Procuradores diz que não. Aquilo foi válido. Foi uma delação premiada, ou leniência, porque a empresa, a Associação de Procuradores diz que o debate sobre a Operação Lava Jato deve ser pautado por análise técnica, objetiva, e que preserve as instituições, e não se renda a um ambiente polarização e de retórica que impede a compreensão da realidade. Então, basicamente, o que eles estão falando é o seguinte, o ministro Dias Toffoli tem que sair da política, todo mundo sabe que ele é amigo do Lula, todo mundo sabe que ele foi até mesmo citado na própria Lava Jato, todos sabem que ele não poderia nem participar desse tipo de decisão, todos sabem que ele é o amigo do amigo do meu pai, todos sabem disso. Então, no mínimo, o que eles deveriam fazer é votar em plenário. Não quer dizer que isso teria um resultado diferente, mas, ao menos, teríamos colocações diferentes. Mas o que não pode ser feito é ele, de uma maneira política, querer fazer política em cima disso.